Porque pai não deixou. Eita! Disseram a pai, eu não sei se foi o pessoal da rádio, se é o que foi, coisa e tal, quando foi eu passei a noite todinha sem dormir, sabe mano? Oh meu Deus! Aí disseram a pai. E ele disse o que? Pai disse que não quer eu brigando não. Que se eu brigar ele vai dar uma pisa. O senhor prefere apanhar de pai o senhor prefere apanhar de quem? Não, eu não apanho de ninguém, né? Porque se fosse pra eu brigar eu brigava mesmo, entendeu? Entendê-se? Porque naquele camarada eu já tava preparado de dar uma cabeçada nos ovos dele, porque os ovos dele ficavam mais ou menos aqui na minha cabeça. É bem na tua cara mesmo, é? Aí eu já tava pensando a única chance que eu tenho pra ganhar logo é dar uma capa Entendê-se agora? Antes dele dá uma tapa. O senhor cai de cara no ovo dele. É, antes dele dá uma tapa, né mané? Mas o senhor é mais rápido, vovô. Mas o pai não deixa. Vovô, já vi se alguém caçando... Aí não quer não que eu brigue não, mané. Deixa eu te dizer, um caçador na selva caçando um gambá é difícil demais, vovô. Só basta eu estar suado que o senhor vai ver como é. O senhor suadinho no meio do ringue ele não pega o senhor não, vovô. Mané, deixa eu dizer um negócio a tu. Aí ele não quer seu pai. Pai diz que se eu brigar na rua ele dá uma pisa com aquele cinto ele tem um cinto dessa grossura. Aí não vai ter mais. Aí você liga pra ele, você fala pra Biu diga que pai não tá querendo que eu brigue não. Entendeu? Porque pro eu eu brigava. Mas não pode cancelar não, vovô a luta não, já tá tudo certo. Não quer brigar no meu lugar, mané. Vovô, eu vou ser sincero ao senhor, vovô. Se eu lutar com ele ele não fica dois segundos em pé não. Ah, pois vai, mané. Mané, pronto, mané. Porque teu pai Deus já levou, né? Aí ele não vai reclamar com tu porque ele pode reclamar de lá não sei onde ele estiver. Mas ninguém vai escutar. Deixa eu ligar pra Biu? Agora o senhor vai ter que lutar, vovô. O senhor não vai ficar sem lutar não. Tu vai ter que lutar. Tu podia até brigar no meu lugar, mané. Não, não vou brigar não. Não vou brigar não porque a luta é o senhor, né? É, mas pai não quer. Pai não quer. Quando pai não quer eu não vou obedecer, desobedecer pai não. Olha, o telefone dele tá desligado. Ele deve estar trabalhando agora na rádio. Ele acabou de dar uma notícia aí. Oi, mané, mané, mané. É, vovô. Bota Popó pra brigar com ele, mané. Não, vovô. Popó quer brigar é com o senhor. Ele vai vir aqui pra ver o senhor lutar. Porque depois que o senhor lutar com o Biu, Popó vai desafiar o senhor e vai pra mão com o senhor. O Popó ainda dava pra enfrentar, mané. A boca era quente, mas ainda dava pra enfrentar, sabe? Passava quantos minutos lutando com o Popó? O Popó? O Popó pelo menos meia hora dava pra segurar a peteca. Sem cair, né? Sem cair, né? Sem cair. Entendendo? Porque... Porque... Mas com esse rapaz não vai dar não, porque o pai já disse que não quer. Eu brigando com ele. Entendi. O pai não quer que o senhor brigue com ele, mas com o Popó tu ainda brigava. É, mas o pai não disse. O pai disse que não queria que eu brigasse com esse caba grandão, entendeu? Entendi, vovô. Então eu não quero de jeito nenhum. Seu pai ligou pro senhor? Seu pai tá viajando? Ele ligou pro senhor? Mas... Mas... Mas o telefone dele pega lá no Amazonas. Tu jura na hostia? Não, mané. Nem eu vou estar jurando na hostia sem precisão, mané. Mané. O importante é você acreditar em eu, mané. Eu sei, vovô, eu sei. Você acredita em eu, tá bom. Eu tô sentindo o senhor meio aflito, vovô. O senhor meio assim preocupado. Não, não. Tô tranquilo. Tô calmo, calmo. Às vezes quando o senhor começa a se tremer, vovô. Porque é... A frieza, né, mané? A frieza. Tá frio, né, vovô? É um cobertor. Eu vou usar um casaco, vovô. É. Tá bom. Ei, ei. Mantenha calma que hoje é seu dia quinze. Hoje é o dia... Não fique pensando nisso, não. Porque o senhor quando bota essas coisas na cabeça, vem, ó. Já tô pensando como... Bota seu calção já agora de tarde azul. Meu Deus. Já fique relaxadinho. Só a gota ali. Olha, mais tarde eu nem venho aqui. Mais tarde eu nem venho aqui. Não venho não, mané. Não venho não. Pronto. Vou deixar o senhor à vontade. Não vou deixar. Eu vou soltar os cachorros tudinhos aí logo cedo. Os cachorros tudinhos soltos aí. Solta. Ei, ei, ei. Eu quero que hoje, pelo menos hoje, o senhor não se preocupe com nada. Relaxe. Hoje é o dia do senhor chegar junto. Depois do senhor chegar junto, amanhã... Amanhã é o grande desafio. Amanhã eu não posso nada, mané. Não, rapaz. Diga com o rapaz que eu não posso, mané. Ei, ei, ei. Desce com ele, mané. Vovô, vou ser sincero ao senhor, vovô. Liga pra ele, mané. Abra aqui, vovô. Abra aqui. Depois que o senhor fizer amor, vovô, com a véia, tu vai enfrentar até golias, vovô. Tu... Eu nem sei se... Se quiser beber ou vai subir do jeito que eu tô... Sobe, sobe, vovô. Sobe. Deixa de ser assim pessimista, vovô. O senhor vai fazer amor hoje. Mais tarde eu nem venho aqui. Não venha não, mano. Vou ver se eu consigo tirar da... Da... Do banner. Vou ver se... Se os banners estão prontos. Diga aqui já que acabou. Diga que acabou. Acabou porque... Porque... Não, não. Ei, ei, ei. Não vou deixar o senhor. O senhor... O senhor nesse momento o senhor precisa de apoio. O senhor precisa de uma pessoa que diga assim. Vá e vença. O senhor... Olha pra mim. Olha pra mim aqui no meu olho. Olha pra mim. O senhor é um vencedor. Não tem ninguém que vai tirar isso do senhor, não, rapaz. Vai, não vai querer, mané. Vai, não quer, mané. Vou fechar aqui, mané. Fechar. Não deixa o senhor que ele está aqui, não, mané. Não deixa. Manda o meu filho fechar os portões lá na minha casa. Manda meu filho fechar lá do outro lado. Ele tá cagado de medo. Ele tá cagado de medo. Viu ficar, não? Viu ficar, não? Viu comer? Eu não vou te obedecer, tá? Eu não vou te obedecer, tá? Eu não vou te obedecer, pai. Oi, Samuel. Oi. Não, negão. Não, olha. Presta atenção. E separa três ambulâncias. Meu Deus. Três ambulâncias só, porque... Na verdade, Samuel, é o seguinte. Eu vou ser sério a você, sabe? Eu... Eu não tô... Bill tá com muita raiva, sabe? Eu tô dando esse apoio ao meu sogro pra ele ficar melhor e enfrentar o medo dele. Que aí eu tô sentindo ele um pouco cabelo. Mas meu sogro é forte. Ele vai... Ele vai conseguir lutar. Maná. Ô, Maná. Ô, Maná. Ô, vovô. Maná. Dê a ele que eu não vou, porque amanhã é o dia de eu ir pra igreja, Maná. Ô, ô, Samuel. Eu não vou sair, não. Ô, Samuel. Eu não vou sair, não. Tá bom, negão. Tá certo. Ó, deixa eu perguntar a você. Tem... Tem... Tem UTI. Ai. Nas ambulâncias, porque... Um dos dois vai ter que sair levado pra UTI direto. Mas, 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 mas... Eu vou pra igreja. De cinco horas da tarde eu tenho que ir pra igreja. Eu não tava lembrando, não. Hã? Tem a missa de sete horas da noite. Tá bom, negão. Sete horas da noite. Olha. Olha no contrato. Se... Se tem... Se tem o seguro de vida. Ai, meu Deus. Porque, dependendo do... Do... Do seguro, fica pra família, né? Ai, meu Deus. Então, fechado. Fechado. É. Olha. Pode trancar. Samuel, tranca. Olha. Quando eles entrarem no ringue, só sai depois que um já tiver abatido. Mas, não. Mané. Eu sei que não vai dar certo, não. Mas também não quer, Mané. Pai, eu... Não. Não, Samuel. Presta atenção, Samuel. Só acaba a luta quando um não tiver mais nem respirando. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso. Olha. E pode passar na televisão, que quando acontecer o final da luta, a gente bota uma... Bota assim, o sinal caiu. Mas não é o sinal que caiu. É que a pessoa foi embora. Meu coração que caiu. É bem fácil ter sido meu coração que caiu. Porque quando o pai não quer que eu brinque... Pronto. É o sinal. Meu Deus do céu. Tá certo. Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou preparar ele hoje, psicologicamente. E amanhã, quatro horas, a gente já tá aí no ginásio. Meu Deus do céu. 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 É bom ele levar uma roupa, né? Porque dependendo do estado que ele fique, pelo menos ninguém vê nem o rosto dele, hein? Não vai querer não. Meu papai não quer que eu brinque não, mané. E é uma roupa para ele... Para ele, pelo menos não... É uma roupa... Uma roupa de manga comprida. Mané. Liga para Bilzinho. Diga que não vai ter briga não. Liga para Bilzinho. Bilzinho da rádio. Tá bom, Samuel. Fechado. Liga para Bilzinho da rádio. Bilzinho da rádio a gente mora e ele vai entender que ele também tem pai. Tá bom, negão. Tá bom. Tá fechado. É proibido para menores de 18 anos. Porque o bicho vai pegar lá dentro, velho. Não vai ter não. Não vai ter não. Briga não. É permitido... É permitido até... 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 Pedaço de madeira. É... É... Gostei. Gostei. Tá bom, negão. Vai. Fechou. Vai ser um duelo bonito danado. Tá. Vai, negão. Tchau. Liga para Bilzinho da rádio e diga que não tem rádio... Não tem nada... Tchau.